Vamos entender graças ao Senhor Vamos meditar em oração Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Vamos entender graças ao Senhor Vamos meditar em oração Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Na verdade é justo e necessário Por toda nossa vida Dá graças ao Altíssimo Pois só Ele é digno de glória É o único na história Que merece o louvor Vamos entender graças ao Senhor Vamos meditar em oração Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Vamos entender graças ao Senhor Vamos meditar em oração Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Vamos entender graças ao Senhor Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Vamos entender graças ao Senhor Vamos meditar em oração Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Na verdade é justo e necessário Por toda nossa vida Dá graças ao Altíssimo Pois só Ele é digno de glória Pois só Ele é digno de glória É o único na história Que merece o louvor Vamos entender graças ao Senhor Vamos entender graças ao Senhor Vamos meditar em oração Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Vamos entender graças ao Senhor Vamos entender graças ao Senhor Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Vamos entender graças ao Senhor Vamos entender graças ao Senhor É nosso desejo e salvação Vamos entender graças ao Senhor Vamos meditar em oração Vamos entender graças ao Senhor